Música Opa Fala galera, bem vindo Provei batata chips com chocolate É, agora o canal David Jones vai ser o meu react de jogo de comida agora Entendi Vai Provei batata chips com chocolate Tá com a mesma camisa, ele gravou 100 vídeos 100 vídeos no mesmo dia Experimentando tudo A barriga dele deve estar fodida Porra, deve ter ficado com diarreia Infecção no intestino Porra, não é possível Ele não dá, ele não se aguenta Ele vai gravar o conteúdo pro canal novo dele O canal que seja, ele faz 20 vídeos no dia Não para, isso daí é a porra de uma máquina Batata frita Chips, né, com chocolate Já comi, eu acho, essa porra Eu tô Não, essa máquina, eu já comi Mesma roupa toda live Ah não, mas essa daqui eu tenho várias versões Quando minha mãe fez pra mim, ela fez 6 dessa daqui Rapaziada Esse é o lado bom, mano Experimentar pra vocês Mas essa aqui é com Primeiro vamos ver se tá de acordo com a embalagem, né Até agora tudo que a gente comeu aqui Tava de acordo com a embalagem Vamos ver isso aqui Porque, né, tem essa coisa, lista, não sei o que É dessa marca aqui, ó Calbi Não sei que marca é essa Calbi? Não sei que marca é essa É, eu não entendo japonês Então, né, o rótulo, sei lá Né, porque essa aqui veio importada do Japão Meu amigo Júnior lá do Japão Japão Mandou pra mim Mandou umas caixas cheias de bagulho Que a gente vai fazer aqui pra vocês Bagulho Então, vamos experimentar Não esquece De seguir no Instagram De seguir no TikTok Não pede like, tá? Não pede like, por favor Você quer seguir lá pra ver isso Tá lá no TikTok Então, ó, vamos começar Vamos abrir essa brincadeira, Caio Vamos ver o que temos aqui Plástico duro Duro Tá? Eu tô tentando de explodir, né Não, ele não pediu não Não pediu like, não Opa É aí que eu vou dar o like Se não pediu, eu vou dar o like Puro o cheiro de chocolate É impressionante esses bagulho de ruffles Essas pô, né É impressionante a quantidade O tamanho da embalagem E a quantidade que vem É uma sacanagem absurda, velho É uma sacanagem absurda É isso daqui, cara Deixa eu sentir aqui Não dá É por isso que eu parei de pedir ruffles Comprar ruffles E eu compro no atacadão Aqueles O... A marca é tipo uma batata Eu esqueci É o Hellman's É o Hellman's, não? É o Thomas, Julião, 5 em 1 minuto É... Qual que é? Aquela... O Redondão O Redondão lá Adelio, obrigado pelos Rage, viu? Obrigadão Não, não, que parece uma rola Tá ligado? Que aí as batatas vão até o topinho mesmo Não dá pra comprar um bagulho desse Isso daqui é perder dinheiro, velho Realmente É porra nenhuma Bastante cheiro de chocolate Bastante cheiro de chocolate Se não tiver Um sal Né? Manifé, tem que ter o sal e o doce Vamos jogar aqui na mesa pra ver? Pô Te falar que tá bem parecido com a embalagem mesmo, hein? Né? Né? Tá igualzinho, velho Que ruim Não, horrível Certamente horrível Mas Tá de acordo Parece que tá abandonada por 100 anos Tá propaganda enganosa Né? Olha, mas eu tô te falando aqui Não tem Não tem um susto de chocolate Não tem chocolate mesmo Chocolate pra caralho Tem chocolate pra caramba Vamos ver Pô Interessante Acho bom Bom É forte É interessante Interessante, tá bom O que que seria interessante Seria bom ou ruim Ou normal Ou ruim ou bom Acho que ia ser mais salgado Tá ligado? E equilibrar melhor Mais salgado Não, pô Bom Assim É bom Porcaria É porcaria Pra realmente entupir, né? Pra sentir Depois que comeu Falei Fudeu Totalmente Né? Vamos falar a verdade Porcaria totalmente Mas A proposta Cumpriu E Estraladinha No Cervinho É gostoso Vocês ouviram? Nossa Ai Ó Tem muito gosto de errada Parece que é peido É Tem Parece que alguém peidou Aí É gostoso Eu acho que Tem muito gosto de errado Parece um peido, mano É Sim Muito Tem gosto de errado Mas Olha Porcaria Crianças devem adorar Isso aqui, tá? Pra criança Então isso é ok Podia ter mais sal Que ia ficar melhor ainda É Tem um gosto de doce Muito gosto de doce Pois é Não, a batata Ela tem um mundo neutro Então depois você bota nessa Com gosto do que você botou Então tem que trazer um equilíbrio aí Você comeria essa batata aqui? Eu nunca imaginei que eu ia comer um negócio desse, tá? Fiz só pra vocês Comer batata com chocolate É algo aí que Na sua cidade bomba? Não Pega Não me pega Não pega? É Assim Não vou comer de novo, né? Quer dizer Pra fazer outro vídeo eu vou, né? Mas Não é algo Ah No caso Estou com fome Vou comer ali a batata com chocolate Não vou Não vou Não dá, é mesmo Bom, é isso, galera Não esqueça de me seguir Boa, Devão No TikTok Aqui também E no Instagram Até a próxima, gente Tchau Valeu, Devão Bom recomendado de tudo Boa, Devão Tchau Legenda Adriana Zanotto